Música Moradores da comunidade da Sharp, do bairro Armando Mendes, pedem aí melhorias para a comunidade. A infraestrutura é bastante precária. Esses dois meninos e uma menina foram arrastados ontem após a forte chuva que caiu aqui na capital. Segundo informações, elas estavam brincando nesta ponte quando aconteceu o acidente. De acordo com informações aqui da comunidade, não tem um espaço adequado para as crianças brincarem. Nós não temos políticas públicas direcionadas para nós, nós não temos quase que nada. Tipo que é perto do garapé, arabaixa, laga tudo, os bueiros estão tudo a céu aberto, o garapé assoriou. E elas geralmente amarram cordas nesta ponte aqui e começam a se balançar. Foi quando duas delas aí acabou caindo e elas foram arrastadas até um bueiro. A outra ocorrência aconteceu ontem à noite, onde também uma criança foi arrastada pela correnteza. Os moradores aí apelam, pedem para que as autoridades possam tomar providências no local. Na nossa comunidade, quando chove, é um risco eminente de perdas, como já teve há três anos atrás. Uma criança também caiu na ponte, morreu. E ano passado também teve outra lá perto da minha casa também que caiu do banheiro uma criança de dois anos. E caiu em cima de um tubo de televisão embaixo e abriu, saiu as vísceras da criança. Parece que é mentira, mas ela está salva. Então, assim, na nossa comunidade, nós sofremos muito, muitos riscos. Casa desabar, pode fio energizar, porque as casas são baixas, as pessoas morreram eletrocutadas. Então, o que nós precisamos mesmo, agora de imediato, é que o governo nos tire dessa situação o mais rápido possível. Porque sobe e a gente já fica assim, nervoso suspender todas as coisas para a gente não ter perdas materiais. Mas a gente está correndo risco mesmo, as eminentes, de morrer. Porque está muito perigoso morar aqui, por causa que alaga tudo.